Moradores de Três Lagoas estão enfrentando problemas com quedas de energia. Essas oscilações têm causado queimas de aparelho nas residências. E para não ficar no prejuízo, os moradores têm buscado por ressarcimento junto à companhia de energia. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. As quedas de energia elétrica ficaram mais constantes nos últimos dois meses, com a onda de calor que atingiu parte do Brasil, incluindo a região Três Lagoense. Por isso, moradores de vários bairros de Três Lagoas têm registrado prejuízos com a situação. Não é incomum que oscilações ou quedas de energia elétrica repentinas danifiquem aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos nas residências, como foi o caso da dona de casa Amanda, que mora no bairro em Telagos. Ela contou que teve um aparelho queimado e o outro ficou com defeito, após falhas de energia na residência. Foi o pico de energia que deu, né? Normalmente cai, às vezes, a energia, só que dessa vez caiu. Aí eu não tinha desligado os aparelhos, porque retornou rápido. Aí caiu de novo, aí quando eu fui puxar da tomada já começou a queimar. Fedei fumar, estava fedendo queimado, na verdade, né? E saindo fumaça, o meu ventilador. Amanda conta que tentou solicitar o ressarcimento do ventilador queimado, mas não conseguiu. Aí falaram que era para procurar o PROCON, só que a gente foi lá e eles falaram assim que era só se caso tivesse a conta no nome da pessoa. Aí como não está, tem que ficar no prejuízo. Mas nesses casos, o prejuízo não pode pesar no bolso do consumidor. E para que isso não ocorra, o diretor do PROCON, Jurengi da Cunha, destaca que é a forma de reaver o bem. Houve muitas reclamações sobre queda de energia, esses picos de energia. E começou o pessoal ligar reclamando, 3, 4, 5 pessoas por dia. Elas são feitas por telefone, né? São anônimas, a pessoa não se identifica. Então nós estamos tendo a média aí de 10 a 12 reclamações semanais. Porque é muita gente reclamando, porque acontece queimar muito aparelho. E eles estão questionando como é que faz para receber. Então nós informamos no site da prefeitura, nós já fizemos algumas, demos algumas entrevistas orientando. E isso aí, o pessoal quer saber como é que recebe o dinheiro do aparelho que queimou. E quem teve algum aparelho queimado por causa da queda de energia elétrica, é possível solicitar o ressarcimento do equipamento. Mas é necessário seguir algumas orientações do regulamento apresentado pela concessionária de energia. O primeiro passo é a empresa, né? Você vai na Electro e vai tentar resolver lá. Caso não resolva, o PROCON que vai atuar em cima disso aí. Aí você vem, vamos abrir um processo e ela vai ter que responder por que não fez o ressarcimento. Mas o primeiro passo que tem que ter é ir na Electro. Tem o 0800 da empresa, tem o WhatsApp também, tem o 19, 21, 22, 16, 96, que é o telefone dela de atendimento, que é de Campinas. Atendimento presencial aqui no escritório, aqui na sede deles. E o site, o site hoje é muito fácil você fazer pelo site. Está muito bem explicado, você tem acesso total pelo site. Então eu aconselho as pessoas a procurarem o site primeiro para fazer esse atendimento. E tem várias informações, precisa saber, precisa ser o titular da conta. Então a gente tem que informar isso aí passo a passo para a população. Qualquer pessoa pode ir lá e solicitar esse ressarcimento? Não, não pode. É necessário que o responsável demonstre que é o titular da unidade. Hoje, como você sabe, as aluguéis, as imobiliárias, todos passam a conta de luz para quem vai alocar, para quem é o locador, o locatário. Então o que acontece? Aí você pega essa conta, prova que você é o titular e vai fazer a reclamação. Prazo máximo para o cliente realizar a solicitação. O cliente tem até cinco anos com essa lei resolução mil da ANEL. Mudou, você tem até cinco anos para poder pedir esse ressarcimento. Consumidores também usaram as redes sociais para reclamar. Alguns internautas comentaram que já tiveram mais de três aparelhos queimados por causa de picos de energia nesse período. E você tem que aguardar um dia útil, se for para a geladeira, freezer, que condiciona produtos perecíveis. E tem dez dias para os demais equipamentos. Esse é o prazo que a empresa tem. Aí, havendo uma aprovação do pedido, quais as formas de ressarcimento? A empresa pode pagar em moeda corrente o valor do bem. Ela pode pagar o conserto, o valor do conserto também. Ou ela vai deduzir esses indébitos vencidos do consumidor. Quer dizer, tem três opções aí. Não pode descartar o equipamento. Tem que tomar cuidado com essa... Ah, eu mandei arrumar, vou jogar a peça fora. Não. A empresa pode solicitar essa peça. O PROCON também disse que já notificou a concessionária de energia eléctro, que é responsável pelo fornecimento em Três Lagos, e aguarda uma resposta até a próxima semana. No programa RCN Notícias, a gerente da concessionária de energia eléctro explicou sobre as causas de picos de energia. Ela comentou que durante a onda de calor, os consumidores começaram a usar mais os aparelhos em casa, o que sobrecarregou as redes de distribuição. Se você teve um problema, nós entendemos que não é legal, é desconfortável se queimar uma geladeira nesse momento de calor. Mas sim, vocês têm todo o direito de solicitar um ressarcimento de danos. Procure o atendimento presencial ou através do site, que é neoenergia.com. Você vai escolher o seu estado, então vocês vão optar lá o estado do MS. Vai existir um formulário para vocês preencherem, por quais foram os equipamentos, tem algumas descrições, algumas informações que precisa ser preenchida. Eu oriento, não é uma regra, mas quando você tiver falta de energia no seu imóvel, registre a ocorrência pelo 0800. E quando você procurar o atendimento presencial ou através pelo site para solicitar esse ressarcimento de danos, informe o número do evento com a data e horário que você teve essa falta de energia. A nossa área de ressarcimento de danos vai analisar o seu pedido, esse formulário que você preencheu e entregou no atendimento presencial. Às vezes ali fica mais fácil para o cliente, às vezes não tem acesso à internet, não consegue acessar, não tem problema, é só procurar o nosso atendimento. Então, feito a análise e identificado que realmente teve uma falha de energia naquele local, vai ser solicitado algumas outras informações. Então, vai ser direcionado seu aparelho para uma assistência técnica credenciada e quando identificado como deferido, realmente foi danificado, o cliente vai ser ressarcido.